E doido é quem acredita nela E nessa carinha de bebezinha E dentro do quarto ela te leva Pra onde mulher nenhuma te levaria Sentando gostoso com calma e cara de safada Pedindo pra bater na raba Pensando problema gostoso na dor de cabeça Quer se apaixonar nessa gata Se eu não mandei tu me roubar Não mandei se apaixonar Tu só vai me ter assim e talvez não tu aceitar É só botar, é só botar, é só botar, é só botar Na noite se apaixonar, na noite se apaixonar É só botar, é só botar, é só botar, é só botar Na noite se apaixonar, na noite se apaixonar É só botar, é só botar, é só botar, é só botar E nada desabajona Só votar Só votar Só votar E nada desabajona Ela tá ziô Ela tá ziô Felicidade, hein? Vai ao fofo Ah, ah, ah E o cara eu sou Felipe Pitty no Pitty Doido é quem acredita nela E nessa carinha de bebezinha E dentro do quarto ela te leva Pra onde mulher nenhuma te levaria Sentando gostoso Com calma e cara de safada Pedindo pra bater na raba Descendo o problema gostoso Na dor de cabeça Quer se apaixonar nessa gata Eu não mandei tu me roubar Não mandei se apaixonar Tu só vai me ter assim E também não tu aceita É só votar É só votar É só votar É só votar Vem divagar Ela tá desabajona Ela tá desabajona É só votar Eu vou votar Vem divagar Ela tá desabajona Ela tá desabajona É só votar É só votar É só votar É só votar E na dor de cabeça É só votar É só votar É só votar Vai E na dor de cabeça Não mandei se apaixonar Ela tá desabajona Ela tá desabajona Ele se danei Olha o fofo Felipe Pitch Não pite Não mandei se apaixonar É só votar É só votar É só votar É só votar E na dor de cabeça É só votar Pra votar Pra votar Vai E na dor de cabeça Sim Ela tá desabajona Felipe Danei, vai ao vovô Eu falo show Felipe Pitty, não pinte